Olá pessoal, essa é a sétima videoaula referente ao sistema circulatório. A gente termina a segunda parte referente às principais artérias do corpo e eu falo um pouquinho sobre os conceitos, primeiros conceitos relacionados ao retorno venoso para depois a gente começar a falar das principais vias do corpo. Vale lembrar, turma, que no título da aula está colocado como novas aulas. Por quê? Existe uma outra playlist referente aos temas circulatórios. Eu expliquei isso lá na primeira aula dessa playlist que você está seguindo. Existe uma playlist mais antiga, que na verdade foi a primeira playlist que eu criei aqui para o canal e que, como era o comecinho, eu ainda estava me adaptando e eu achei por bem postar essas aulas agora também para vocês com um pouquinho mais de experiência, com um pouquinho mais de técnica para gravar videoaulas. Aquelas aulas lá são um pouquinho mais curtas, são mais simples. Essas aulas aqui são mais densas, elas foram gravadas com foco principalmente no aluno de medicina, mas como eu falei lá na primeira videoaula, todos os que acompanham o canal, independente do curso que se faça ou se é formado, se não é, é bem-vindo aqui. Vale lembrar que os slides que eu utilizei em todas as aulas do sistema circulatório estão presentes lá nas descrições da aula, da videoaula número 1. Eu peço que você, nesse momento, pause essa aula, que volte ali no canal, que dê uma curtidinha ali, porque isso vai me ajudar bastante. Se quiser me deixar algum recado no começo ou no final da aula, pode deixar, fica à vontade. E siga o canal, compartilhe, repasse para os seus colegas as informações, porque isso vai me ajudar bastante. Quanto mais alunos eu atingir, mais vontade eu tenho para gravar novas aulas para vocês. Faltam outros sistemas, faltam outras topografias e eu pretendo ainda lançar outros conteúdos daqui a um tempo. Certo? Bons estudos, um grande abraço e até! Bem, a gente já falou de artérias de membros superiores, cabeça e pescoço. Tórax, por enquanto, o que a gente viu foi só que a horta, depois da horta descendente, a gente tem porção torácica da horta. É claro que essa porção, ela emite alguns ramos no tórax, mas isso vai ficar para a anatomia topográfica do tórax. Mas aqui, chegando no abdômen, o que acontece? A horta, que estava lá no tórax, a porção torácica da horta, ela cruza o músculo diafragma. Esse músculo aqui é o músculo diafragma. Em um hiato chamado de hiato aórtico, essa aberturinha que nós vemos aqui. Essa aberturinha serve como passagem para a horta. Que lá no tórax a gente chama de porção aórtica, aqui no abdômen nós vamos chamar de porção abdominal. Essa aorta abdominal ou porção abdominal da horta, ela emite alguns ramos, ramos de importância. O primeiro ramo que eu apresento para vocês é o tronco celíaco. Esse tronco celíaco é uma artéria ímpar, por isso que ela está se originando bem na linha mediana. É um tronco, na verdade, arterial, ímpar, é um só, não tem dois troncos celíacos, é um tronco celíaco só. E desse tronco celíaco a gente vai ter origem de algumas artérias que vão estar irrigando parte do sistema digestório. Eu vou ter, se originando diretamente do tronco celíaco, a artéria hepática comum, esse toquinho aqui, que vai lá para o fígado. A artéria esplênica, antigamente também chamada de lienal, que é essa artériazinha aqui, esse toquinho aqui, na verdade não é um toquinho, é uma artéria longa, mas ela foi cortada. Que estaria vindo aqui para o pâncreas, que estaria localizado nessa região, e para o baço, principalmente para o baço, por isso recebe esse nome de esplênica. Eu vou explicar isso para vocês, sistema digestório. E eu teria aqui a gástrica esquerda, esse toquinho aqui de cima, que estaria indo para a curvatura menor do estômago, depois a gente vai ver isso no sistema digestório. Existem outras artérias aqui que eu não estou citando, você poderia falar para o senhor, e essas aqui são as frênicas inferiores, mas isso deixa para a topografia, a anatomia topográfica de abdômen. Então, por enquanto, só o tronco silico, ele deu três artérias, hepática comum, gástrica esquerda e enal, ou esplênica. Logo depois do tronco silico, um pouquinho mais abaixo, a aorta dá um outro ramo ímpar, que é a artéria mesentérica superior. Essa artéria mesentérica superior vai irrigar, ela vai nutrir parte do nosso intestino. Depois vocês verão que essas artérias vão dar vários ramos. Por exemplo, a mesentérica superior, ela segue assim, fazendo uma espécie de J aqui, e ela vai estar originando a artéria cólica direita, que vai irrigar o colo direito, o colo ascendente aqui, a artéria cólica média, a artéria iliosecocólica, artérias jejunais, artérias iliais, enfim, são artérias que vocês verão no futuro. Por enquanto, é só a gente saber que aqui é mesentérica superior e está irrigando parte do nosso intestino. Praticamente na mesma altura da mesentérica superior, às vezes um pouquinho mais baixo, lateralmente eu tenho um par de artérias. A mesentérica superior é ímpar, agora lateralmente eu encontro um par, que são as artérias renais. A artéria renal aqui esquerda, levando um volume de sangue muito grande para o rim esquerdo. Esse sangue está chegando no rim, não é só para irrigar o rim, não é só para nutrir, mas é também para que o sangue seja filtrado pelo rim. Eu vou explicar isso lá no sistema urinário. E do lado esquerdo aqui, que foi recortado também, eu tenho a artéria renal esquerda, que vai levando, perdão, do lado direito, esse aqui era o lado esquerdo. Do lado direito aqui, eu tenho a artéria renal direita, trazendo sangue para o rim direito, está um volume muito grande de sangue. Uma pequena parte dele é para nutrir o próprio rim, mas a grande parte é para que esse sangue seja filtrado, que seja renovado. Bem, seguindo um pouco mais abaixo, eu encontro as artérias gonadais. Se for um paciente masculino, eu posso chamar a artéria gonadal de testicular, porque a gônada masculina é o testículo, os testículos. Então, a artéria é testicular ou gonadal de um lado e do outro lado, que foi cortada aqui nesse toquinho aqui, mas ambas saem da aorta. Se for uma mulher, eu posso chamar de artéria ovariana, alguns chamam de ovárica também, tanto faz. Ovariana, por quê? Porque ela vai lá para o ovário. Professor, e se eu falar gonadal, aí eu não estou especificando se é homem ou mulher, então eu posso chamar simplesmente de gonadal, porque se os testículos são as gônadas masculinas, os ovários são as gônadas femininas. Então, a artéria gonadal é a mesma coisa que testicular ou ovariana, só que testicular no homem e ovariana na mulher. Então, veja, as artérias gonadais, que vão estar irrigando as gônadas, e um pouquinho mais abaixo, eu tenho origem aqui da artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica inferior também vai irrigar a parte, ela também é ímpar, é uma só. Então, tudo que eu mostrei, o que eu mostrei como ímpar? Tronco celíaco é um só, mesentérica superior é uma só e mesentérica inferior é uma só. O que eu mostrei como sendo para aqui para vocês? As renais e as gonadais. Mas a mesentérica inferior vai estar irrigando também parte do intestino, principalmente colo descendente, colo sigmoide reto, mas calma que vocês vão ver isso lá no sistema digestório, vocês vão ver isso também na anatomia topográfica de abdômen. Bem, a horta, então, depois de dar esses ramos todos que eu falei para vocês, um pouquinho acima aqui, antes de chegar na pelve, aqui por volta da vértebra L4, não se preocupem que eu não vou questionar qual é a altura que isso acontece, ela se bifurca em duas artérias, uma para cada lado. Essas artérias são chamadas de artérias ilíacas comuns. Então, aqui eu tenho a artéria ilíaca comum de um lado e do outro lado. E essa ilíaca comum, se recebe o nome de comum, é porque vai e se divide novamente. Ela se divide em artéria ilíaca interna, essa que já apareceu aqui, artéria ilíaca interna, que vai lá para o interior da pelve, que está irrigando estruturas pélvicas, como bexiga, ovário, parte do reto, ovário não, desculpa, bexiga, útero, parte do reto, no menino, daí se não tem útero, então bexiga, próstata e outras glândulas, então próstata, outras glândulas, reto também, então vejam. E parte também da região de vulva e pudenda, depois vocês vão ver que ela origina a artéria pudenda interna, que vai estar irrigando parte aqui de vulva, se eu estiver falando do corpo feminino, ou parte de escroto, pênis, se eu estiver falando de um corpo masculino. Então a ilíaca interna, estruturas pélvicas, estruturas aqui, vamos dizer que da região perineal. Enquanto que a ilíaca externa, essa artéria que a gente verifica aqui, então ilíaca comum se dividiu em ilíaca interna e externa, a ilíaca externa vem para o membro inferior e ela cruza profundamente esse ligamento que a gente chama de ligamento inguinal, ela está passando por baixo do ligamento inguinal. Quando essa artéria ilíaca externa cruza o ligamento inguinal, ela muda de nome, e aí eu não tenho mais a artéria ilíaca externa e sim a artéria femoral, certo? Então aqui na coxa já é a artéria femoral e a gente vai falar dela no próximo slide, em membros inferiores. Os principais vasos dos membros inferiores, nós encontramos aqui a artéria femoral, lembrando que ela é como se fosse a continuação da ilíaca externa, mas a gente diz que a ilíaca externa origina a artéria femoral. Essa artéria femoral, ela segue, claro que ela vai dar algumas artérias aqui na coxa, mas a gente não vai estudar nesse momento, mas ela segue ao longo do compartimento anterior da coxa e ela perfura, ela passa em um hiato chamado de hiato adutor, o hiato dos adutores, tá? Semestre que vem a gente vai ver direitinho na anatomia dos membros inferiores. E aí quando ela cruza esse hiato, ela vai aparecer lá na região posterior do joelho. Essa artéria que tá passando lá atrás, ó, aqui tá por transparência, nós chamaríamos de artéria poplita. É como se fosse uma continuação da artéria femoral. Ó, a artéria femoral, então, ela irrigou a coxa, né, e lá na região posterior do joelho, ela dá a poplita. É claro que essa poplita vai dar vários ramos aqui, né, que a gente não vai estar estudando nesse momento. A artéria poplita, aparecendo aqui na região posterior do joelho, ela segue, ó, e lá na perna, ela vai se dividir em artéria tibial anterior, que eu só tô vendo um pequeno toque. Isso aqui é uma vista posterior, a gente tá vendo por trás a perna, tá? A gente tá olhando assim, ó, ó, posteriormente, ó, por trás. Essa artéria tibial posterior, eu só tô vendo um toquinho dela ali, ó, a anterior, desculpa, eu só tô vendo um toquinho porque ela já tá perfurando a membrana interócea e aparecendo aqui na região anterior da perna, tá? Então, ó, essa artéria tibial anterior, ó, ela é essa artéria que aparece aqui, ó, na região anterior, que depois vai virar a dorsal do pé aqui embaixo. E aqui atrás, ó, eu tenho a tibial posterior. Então, vejam, a artéria poplita se divide lá na perna, depois de cruzar o joelho, em artéria tibial anterior, que é essa, e artéria tibial posterior, que segue na região posterior da perna. A artéria tibial posterior origina uma artéria que segue lateralmente aqui, que nós vamos chamar de artéria fibular, certo? Então, nos membros inferiores, aí, são essas artérias que a gente vai tá verificando. Aqui, eu acho que eu coloquei só a dorsal do pé pra gente já ver, mas vocês vão ver isso direitinho na anatomia topográfica dos membros inferiores, ó. A tibial anterior, que é essa artéria aqui, ela cruza, ó, a linha intermaleolar, a linha entre os maleolos, e ela aparece aqui no dorso do pé, bem palpável, esse pulso dela, a gente chama essa artéria que aparece aqui de artéria dorsal do pé, muitos chamam de pediosa, tá? Então, tá aqui, ó, a continuação da artéria tibial anterior, tá? Depois que cruza essa linha aqui, vira dorsal do pé ou pediosa. E a artéria tibial posterior, ela aparece ali na região posterior ao malelo medial, e depois ela vai virar a, essa artéria tibial posterior vai virar as artérias plantares, tá? A gente vai ver que a irrigação do pé, ela vai se dar tanto pela artéria dorsal do pé, que é um ramo da tibial anterior, quanto pelas artérias plantares, que são ramos da tibial posterior. Mas isso fica pro semestre que vem. Bem, chegamos aí então em retorno venoso, as principais veias, tá? Mas antes de falar das veias, eu preciso explicar alguns mecanismos pra vocês. Lembram que eu falei da presença das válvulas e que explicaria isso depois? Chegou o momento, vejam só. Fazer o sangue circular, o sangue arterial circular pelo corpo todo não é uma tarefa tão difícil, porque a aorta, né, ou melhor, o ventrículo esquerdo se contrai e pum, manda sangue, né, sob pressão. Agora, fazer o sangue retornar para o coração é que é uma tarefa um pouco mais difícil. Voltar da cabeça não é tão difícil, né, porque a força da gravidade ajuda, né, diferença de pressão também. Agora, voltar lá dos membros inferiores e superiores é o que demanda um pouco mais de trabalho. E como que vai, o que favorece, né, principalmente nos membros esse retorno venoso? O que favorece é o seguinte mecanismo. As veias possuem válvulas, tá? Não são todas, mas nos membros superiores, grande parte delas. Então, veja, aqui eu tenho uma válvula e a função dessas válvulas, como eu já falei para vocês, aqui eu tenho outra, é permitir, ó, um fluxo unidirecional, o sangue sobe e não consegue mais voltar, certo? Então, ó, o sangue ele é empurrado, ele vem parar aqui nesse segmento, quando ele é empurrado ele vem parar no segmento de cima, quando ele é empurrado ele vai parar. Bom, então, quando ele passa de um segmento para o outro ele não consegue voltar. Ok, mas o que faz esse sangue, então, subir, né, e passar de um segmento, né, que possui válvula para o outro? Bom, dois principais mecanismos. Um deles é a contração muscular. A veia vai passar, ó, entre dois ventres musculares, por exemplo, esse músculo aqui é o gastroquinêmio, né, então, ó, entre a cabeça lateral e a cabeça medial do gastroquinêmio eu tenho veia passando. Quando eu contraio o gastroquinêmio, né, ele fica mais curto, ele fica mais cheinho, né, vamos dizer que ele fica mais gordinho, fica mais cheinho, e ele acaba comprimindo e esmagando a veia. Eu costumo explicar para o aluno que é como você pega um tubo de pasta de dente, tira a tampa e esmaga a pasta de dente, é assim que você faz para a pasta sair, não é? Bom, e se você cortar embaixo e tirar a tampa e apertar o que acontece? Bom, não vai ter força, né, até vai sair um pouco em cima, vai sair muito mais para baixo. Então, quando o músculo esmaga essa veia, o que acontece, ó, a veia é esmagada, o sangue tenta voltar, descer novamente, só que tem uma válvula que não permite, e o que acontece com ele, pum, ele é jogado para cima, tá? Esse mecanismo a gente chama de bomba músculo-venosa, por isso um dos motivos aí da importância da atividade física, da contração muscular, né, não é o único motivo, não é o único benefício, mas é um dos benefícios. Quando eu contraio, quando eu caminho, quando eu me movimento, essa contração da musculatura esmaga essas veias, ordena essas veias e isso facilita o nosso, o sangue ser direcionado lá para o coração, tá? Isso vai ajudar também com os vasos linfáticos, mas isso eu vou explicar na aula de sistema linfático, tá? Então esse é um dos mecanismos. O outro é o seguinte, ó, ao redor de uma artéria, tá? Lá na profundidade, normalmente eu vou ter pequenas veias, ó, ao redor, no semestre que vem vocês vão ver com mais propriedade, e essas veias, elas são circundadas, ou melhor, essa veia, essa artéria, né, são circundadas, ó, por uma bainha perivascular, ó, aqui tá só como bainha vascular, mas é uma bainha que tá ao redor desses vasos. E o que acontece? Essa bainha, ela mantém as estruturas presinhas, né? A artéria, ela tá pulsando a todo momento, né? Ó, se você colocar os dedos aqui, você vai sentir o pulso, né, da sua artéria radial. Se a artéria tá pulsando, a cada pulso, ela dá uma esmagadinha nessas veias, porque essas veias não tem pra onde correr, uma vez que elas estão envolvidas pela bainha perivascular. E esse pulso da artéria também esmaga a veia, e aí o sangue vai sendo empurrado. A diferença é o seguinte, que aqui na artéria radial, o sangue tá descendo, né, em sentido à mão. Só que esse pulso esmaga a veinha, e como tem o válvulo aqui, não deixa mais o sangue descer, o sangue vai subindo. O sentido é contrário, né? Enquanto o fluxo, por exemplo, nessas veias, tá subindo, né, na artéria aqui tá descendo. Mas o fato dela, pum, pulsar, ela dá uma esmagadinha na veia que está ao seu redor, e esse esmagadinha na veia ajuda a dar dinâmica pro sangue estar subindo. Ok? Você pode pensar, professor, e nas varizes, né, existem diferentes motivos pra você desenvolver varizes, né, muitas vezes por processo inflamatório na veia, tem questão genética envolvida, enfim, é multifatorial. Mas olha só, quando existe aqui uma dilatação dessas veias, quando elas ficam varicosas, né, dilatadas, esse sistema de válvula já não funciona como deveria, porque olha aqui, o sangue tenta voltar e não volta porque eu tenho uma válvula competente aqui. Agora, quando a veia tá dilatada, tá, professor, o motivo pra desenvolver varizes? Processo inflamatório no vaso, né, na veia, ou, a gente chama esse processo inflamatório de flebite, tá, flebo é veia, então flebite, processo inflamatório nessas veias, ou, muitas vezes, né, de acordo com a postura, fica muito tempo sentada, uma posição só, ou muito tempo de salto em pé, né, essa veia pode ficar, a musculatura fica contraída, né, o sangue não sobe como deveria, a veia dilata, né, e forma esses vasos, e consequentemente, em varicosos, né, essa veia não funciona como deveria, existem diferentes tratamentos pras varizes, e a gente vai ter aula de vascular mais à frente, né, não sou eu que vou, não sou eu que terei competência pra explicar isso pra vocês, né, vocês aprenderão mais à frente. Por enquanto é importante só a gente entender esse mecanismo, né, ó, a veia normal, não deixa o sangue retornar, o sangue sobe, sobe, sobe e não retorna, e olha aqui a veia varicosa, o sangue sobe e retorna, então esse mecanismo, esse aqui caiu por terra, né, aí existem as meias de compressão que ajudam a fazer, né, uma contenção aqui, né, e ajudar nessa questão, mas enfim, aí o profissional que vai estar verificando qual é o tipo de tratamento ideal, né, pra cada paciente, mas só pra vocês já entenderem, né, como é que funciona, do que se trata, né, como eu falei, isso aqui é até mais fisiologia do que anatomia, mas eu acho que não tem como a gente desvincular tanto assim o conhecimento, né, importante que a gente some, né, ou que pelo menos entre um pouquinho, né, na parte que é do outro professor ou da outra disciplina, porque senão fica muito difícil a gente entender o processo, né, se for tão subdividido assim. Terminamos então a sétima aula, faltam só mais duas aulinhas e a gente liquida esse sistema, é importante que na última aula, na aula 9, né, depois que eu terminar de falar das principais veias do corpo, eu vou falar um pouquinho, né, vou explicar um pouquinho sobre a circulação pré e pós-natal, quais são as diferenças, o que acontece, porque se vocês pararem pra pensar, o bebezinho não respira, né, ele faz trocas gasosas, mas não tem ventilação pulmonar, então o que acontece, qual é a diferença entre o sistema circulatório antes do nosso nascimento e pós do nosso nascimento? Isso vai estar presente na última aula. Um abraço e até lá!